O evento realizado na LERJ apresentou os impactos do E-Social na administração pública. Na entrevista a seguir, gestores de prefeituras falam sobre os desafios de aderir à plataforma. Vamos ver. O E-Social é algo que vai mudar todas as vidas, principalmente de um órgão público que trabalha com o regime próprio, com as legislações próprias. E essa é uma mudança bem radical que a gente tem que... é uma inovação. É uma inovação para o mundo público, né? E que vai trazer bastante... agregar bastante conhecimento para a área de RH, né? Participar de um evento desse, ele traz conhecimento, ele traz uma expertise muito maior dentro da área de E-Social, da área de gestão de pessoas, né? Por um lado a gente faz o envio dessas informações por vários mecanismos e agora a gente vai fazer por um só, só que com uma riqueza de detalhes bem maior, né? As atualizações cadastrais, tem muitas coisas que a gente não tem nos campos dos cadastros, essa situação de dependente, é uma riqueza de informação maior, uma transparência bem maior, né? São coisas que a gente vai adaptar durante esse tempo desse um ano para conseguir. A gente está falando o tempo todo aqui sobre um ano, um ano, falta um ano, só que o ano passa voando quando a gente precisa olhar também dentro dos órgãos públicos o que precisa ser feito, ser ajustado e tal. Para os municípios, qual a sua sugestão em relação a buscar fontes de informação, quem eles devem procurar também para poder mergulhar e saber se o que eles estão fazendo pode se ajustar às necessidades do E-Social? Sim, eu acho que uma boa alternativa para os municípios, principalmente os municípios pequenos, às vezes mais distantes do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, quer dizer, mas a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro é procurar o Tribunal de Contas. Acho que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pode ajudar muito, contribuir muito para criar uma linha de, também um alinhamento de informações entre todos os municípios. Então, as dúvidas, dificuldades, elas podem ser sempre levadas ao Tribunal de Contas porque, normalmente, os entes e nós, inclusive, na Receita Federal, nós já preferimos palestras exatamente na Escola de Contas aqui do Rio de Janeiro e temos contato com o Tribunal de Contas. E é, eu acho que, uma instituição importantíssima, um parceiro extremamente importante e relevante aqui no Rio de Janeiro para disseminar essas informações para os municípios, para o próprio Estado do Rio, para o próprio município do Rio de Janeiro, para que a gente possa todos caminharem juntos e até mesmo analisar as peculiaridades cariocas, né? Aqui, eventualmente, fazer alguns ajustes nos layouts. Quais são as consequências para os municípios deles não prestarem as informações corretamente ao E-Social? Esse é um ponto bastante importante porque, na realidade, o que acontece? A ideia do E-Social não foi criar uma legislação nova. O E-Social não é uma nova obrigação a ser cumprida. Na realidade, o E-Social é um novo canal para se viabilizar o cumprimento de obrigações já existentes. Então, o não envio de informações ao E-Social é o descumprimento de uma obrigação que já existia. As sanções são aquelas que já existiam. Sanções trabalhistas e sanções tributárias. Quer dizer, no caso de um descumprimento de obrigação acessória tributária, é um alto de infração. Então, nós temos sanções especificamente no campo da Receita Federal, por exemplo, por descumprimento ou envio incorreto da EFD-REINF, que é um E-Social específico, mas só voltado para informações da tributação das contribuições substitutivas, que não se insinem sobre o foro de pagamento. E também para a não entrega da DCTF, que vai ser o programa que vai receber as informações do E-Social e da EFD-REINF e vai gerar a guia, o DARF para o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, o que deve ser observado é, cada obrigação que hoje já existe, que sempre existiu, nessas legislações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, agora elas serão informadas por eventos específicos. Mas tem uma velocidade muito maior aí também dessas informações serem vistas por quem está fiscalizando, né? Sem sombra de dúvidas. Agora, o perfil, inclusive, da fiscalização, ele provavelmente vai mudar. Provavelmente, e aí, entrando na área trabalhista, a fiscalização do trabalho vai ter um perfil completamente distinto, porque as informações estarão todas sendo enviadas, é uma declaração nova. No caso da contribuição previdenciária, também, porque é um novo perfil, porque agora nós teremos, eventualmente, malha previdenciária. E até então, existia malha de outros tributos, agora nós vamos ter também na contribuição previdenciária. Então, é uma nova forma de pensar. Claro que o Estado, ele não está com o desejo de autuar ninguém, não é esse o objetivo, pelo contrário. A obrigação tributária acessória, ela existe, para viabilizar o cumprimento, normalmente, da obrigação tributária principal, que é pagar tributo. Então, o objetivo maior é que o contribuinte, aí, no caso, todos os órgãos públicos como contribuinte, que eles encaminhem para essas informações. Então, nós sabemos que é uma mudança de paradigma, sabemos que é uma nova sistemática completamente diferente, distinta. Então, o objetivo não é, ah, não enviou no prazo, será multado. Não, nós vamos observar a realidade de cada ente, vamos verificar dificuldades. Isso já aconteceu na iniciativa privada também, e agora no órgão público também. Agora, no processo todo de revisão e de reforma da Previdência, tudo isso também vai sofrer mudanças, mas vai alterar também esses limites de data, a data para a entrada dos órgãos públicos? Isso provavelmente o comitê gestor, o comitê diretivo do E-Social, é que vai analisar qual é a situação melhor, né? Até para pensar estrategicamente qual é a melhor forma de se implementar isso. Porque se, inclusive, nós temos uma PEC e uma proposta inicial, né? Sim, exatamente. Muito debate vai acontecer. Então, até se apurar o texto final, e desse texto final a gente conseguir visualizar quais são os impactos no sistema, vai ser só esse momento em que o comitê vai se organizar, vai se reunir, vai verificar como fica, dá para cumprir o calendário, vamos ter que fazer alguns ajustes. Então, acho que essa é algo que vai ter que ser analisado com mais calma, mais adiante. Mas, no momento, a posição é não vai mudar data nenhuma por enquanto. Sim, em princípio não. Então, precisa começar a fazer toda essa revisão. Até porque você vai ter prazo, né? Então, aquele gestor público precisa ter em mente que da mesma forma que as empresas privadas tiveram um calendário para que elas fizessem a transmissão, também o gestor público vai ter prazos que serão fixados, né, Alex? E se eles não transmitirem daqueles prazos que forem fixados, muito embora a gente só tenha o primeiro prazo, que vai ser janeiro, mas a gente sabe que, ao longo desse ano, a gente vai ter ainda um calendário que ainda vai fixar. É importante que esse gestor entenda que ele passa a ter prazo para ele prestar todo esse lote comunicativo, como bem o Alex falou. E se ele não prestar, ele deixa de cumprir a obrigação. Então, isso pode gerar consequências para ele, inclusive de ele perder uma certidão. E a gente sabe que isso traz como reflexo para ele, ele não conseguir ter repasse de verbas que ele já conta no início do ano quando faz planejamento orçamentário. Então, é muito importante que ele entenda que essa situação não está tão longe. À medida em que ele pode ir fazendo um planejamento, já mapeando, né, Alex, como é que está a situação dele hoje, se o software dele já, qual é o nível de análise que esse software dele precisa ainda fazer uma modificação ou não, como está a folha de pagamento dele hoje, quais são aquelas informações que a gente já sabe que vão ser solicitadas, independente de quem seja o perfil desse ente empregador, seja ele público ou seja ele privado, é importante que ele entenda que esse é o momento, ou até um pouco atrasado, de fazer o planejamento e de a gente começar a falar sobre isso. Até porque a gente não pode misturar o órgão público, a empresa pública, né, Alex? E a sociedade economia mista, é, isso aí talvez seja interessante a gente ressaltar. Nós estamos falando de órgão público, mas o órgão público, normalmente, em regra, né, em regra, nós estamos falando de pessoas jurídicas e direito público. E aí, uma dica que até a própria resolução, ela deixou, né, quem está no órgão, quem é considerado órgão público, está nesse quarto grupo e vai começar ano que vem, não é? Como a gente pode separar? Vamos consultar a resolução, número 2, e ela diz que quem está no quarto grupo são aqueles que estão no anexo 5 da Instrução Normativa da Receita Federal 1634. Ela foi uma, ela, essa Instrução Normativa já foi atualizada, tem uma nova instrução, mas é a Instrução Normativa que trata do CNPJ, mas o anexo 4, o anexo 5, ele pode ser consultado, vale a pena. E lá, o primeiro grupo fala exatamente de quem são os órgãos públicos. E ali traz a natureza jurídica de todos eles. E aí, se reparar, a empresa pública e a sociedade de economia mista não está ali. Por que? Empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. São empresas, são entidades empresariais, estão no segundo grupo ou no terceiro. Então, tem que ser verificado isso. O quarto grupo, começa ano que vem, são normalmente pessoas jurídicas de direito público, né? Então, órgãos públicos, autarquias públicas, fundações de direito público, Existem alguns consórcios públicos de natureza pública, tem consórcio público de natureza privada, mas são situações peculiares que vale a pena se consultar direitinho, consultar a instrução para ver se de fato em qual grupo está. Porque às vezes a pessoa pensa que está no grupo 4 e, na realidade, deveria já ter começado esse ano. A gente, o que de fato representa, na verdade, o ingresso da administração pública no E-Social, é um salto quântico em relação a dados, informação e uso de tecnologia para poder analisar todo esse movimento que precisa ser feito para poder garantir o direito dos trabalhadores, seja quaisquer um deles, né? Exatamente. No caso dos órgãos públicos, principalmente, porque além das contribuições, além da parte tributária, a União também é responsável pela gestão dos regimes próprios de Previdência. Isso está na Lei nº 9.717, que é uma lei que, pela atual reforma da Previdência, texto posto atualmente, ela deve ganhar um reforço, porque se essa atual PEC passar nos termos em que está, essa lei vai ser recepcionada como lei complementar. Então, ela ganha uma força a mais, não é? E a União tem uma responsabilidade muito grande pela gestão. E essa gestão, ela vai ser muito melhor realizada por meio das informações que agora serão prestadas pela lei social. E isso, em termos de verificação da situação atuarial dos regimes próprios de Previdência, que é um problema que o país está enfrentando atualmente, é extremamente relevante. Então, o E-Social, além de melhorar a qualidade das informações, além de viabilizar a fruição de direitos previdenciários dos trabalhadores, além de viabilizar recolhimentos de contribuições previdenciárias, de permitir a fiscalização dos direitos trabalhistas, também vai viabilizar bastante a gestão dos regimes próprios de Previdência. Bem, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Cândido. Obrigada, Alex. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até aqui. Aproveita e segue a gente no nosso canal do YouTube. Não deixe de assinar e ficar por dentro de tudo o que rola no Fórum de Desenvolvimento do Rio. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, o endereço de e-mail e WhatsApp está passando aí na sua tela. A gente se vê no próximo programa. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri